Olá, boa tarde. Eu sou o Roberto Camargo e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. R$ 149 bilhões. Esse é o déficit do Regime Geral da Previdência Social em 2016, que inclui dados dos setores rural e urbano. O número foi divulgado hoje pelo secretário de Previdência, Marcelo Caetano. A expectativa é manter a despesa estável em 8% do PIB, que é a soma de todas as riquezas do país. O resultado subiu bastante, tanto por conta de uma questão estrutural, por conta do envelhecimento populacional, mas também tem uma questão conjuntural. A geração de empregos influencia a arrecadação previdenciária. Os dois elementos influenciam. Se não fizermos nada para a despesa crescer muito, porque a população envelhece muito rápido, a gente fica com cada vez mais idosos e cada vez menos pessoas em idade ativa. Então o Brasil envelhece muito rápido e a gente tende a ter uma demografia muito parecida com a demografia da Europa lá na frente. Então se nós não fizermos nada, esses 8% crescem muito mais. Então só o fato de a gente conseguir estabilizar em 8% é uma grande vitória. O plano de recuperação fiscal para o estado do Rio de Janeiro deve ser apresentado agora à tarde ao presidente Michel Temer. Nós vamos ao vivo ao Palácio do Planalto. O repórter Ney Pereira traz as informações para a gente. Olá Ney, boa tarde para você. Olá Roberto, boa tarde, boa tarde a todos. O presidente Michel Temer se reúne agora às 3 horas da tarde com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e com o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Nessa reunião eles devem discutir a situação financeira do estado. Nas últimas semanas, Pezão e Meirelles fizeram várias reuniões para discutir um plano de recuperação fiscal para o estado. É esse plano que deve ser apresentado hoje ao presidente Michel Temer aqui no Palácio do Planalto. Lembrando que não é só o Rio de Janeiro que enfrenta a crise financeira, mas outros estados como Minas Gerais e Rio Grande do Sul. As negociações para o socorro a esses estados estão sendo feitas diretamente entre o governo federal e os governadores. O Rio de Janeiro será então o primeiro estado a fechar um acordo para melhorar a situação financeira do estado, que devido à queda das arrecadações, vem atrasando pagamentos, inclusive salários de servidores e aposentadorias. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Tá certo Ney, obrigado pelas informações. O Ministério da Educação apresenta os últimos avanços no processo de elaboração da Base Nacional Comum Curricular. Desde ontem, estão reunidos em Brasília o Comitê do MEC, autores, redatores e especialistas responsáveis pela elaboração da versão final do texto. Estão sendo apresentados os resultados do trabalho que é realizado desde 2015. Esse processo está previsto nas leis que regem a educação no país. Assim que o Ministério da Educação concluir a versão final, o documento será encaminhado para a análise do Conselho Nacional de Educação. Segundo o ministro da Educação, Mendonça Filho, a Base Nacional Comum vai orientar os currículos das escolas públicas e privadas. O documento deve determinar conteúdos mínimos que os alunos terão de aprender a cada etapa da educação básica. Essa versão, na verdade, ela aprimora e acrescenta, dentro de um conceito de incorporação de contribuições às mais diversas, profissionais competentes, conceitos e pontos que estarão legando para a Base Nacional Comum Curricular, é uma essência ainda mais significativa do ponto de vista técnico e do ponto de vista de referência para a elaboração dos currículos pelos sistemas estaduais de educação. Então, a gente tem recomendado o rigor técnico para que a Base Nacional Comum expresse justamente o trabalho que foi elaborado de uma forma muito plural e democrática. E a gente segue falando de educação. Quase 1 milhão e 800 mil candidatos já se inscreveram no SISU, o Sistema de Seleção Unificada. Para este semestre, são 238 mil vagas em 131 instituições públicas de educação superior de todo o país. O repórter José Luiz Filho, ao vivo de São Paulo, tem os detalhes para a gente. Olá, José Luiz, boa tarde para você. Olá, boa tarde, Roberto. As inscrições para o SISU começaram na última terça-feira e terminam amanhã, sexta-feira. Para concorrer a uma vaga, o candidato precisa acessar o site sisu.mec.gov.br. Todos os dias, o sistema atualiza as notas com base no desempenho dos inscritos. Se uma universidade oferece, por exemplo, 10 vagas, a nota de corte será de quem tiver o décimo melhor desempenho entre aqueles que se candidataram. A nota de corte parcial mais alta para um curso de medicina, que é sempre um dos mais procurados, é a da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com 891,29 pontos. A mais baixa para esse curso é a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, com 752,26 pontos. A comparação tomou como base as vagas de ampla concorrência, aquelas que não envolvem cotas raciais ou sociais. Após o período de inscrição, o Ministério da Educação enviará para a Universidade uma lista com os nomes dos candidatos classificados nos cursos oferecidos pela instituição. No momento em que for divulgada a lista dos classificados na primeira chamada, serão publicados também um edital com todas as informações, um edital e todas as informações que o candidato precisa para realizar sua matrícula na instituição. Os classificados deverão realizar uma pré-matrícula online no endereço eletrônico www.sisu.ufes.br, onde confirmará seu interesse pela vaga. Posteriormente, será realizada a matrícula definitiva dos candidatos em cada instituição. Ambas as etapas de matrícula são obrigatórias. Vamos ver agora uma reportagem com dicas para quem quer se inscrever a uma vaga pelo Sisu. A Milena tem só 16 anos, mas já pretende ingressar na faculdade em 2017. A moradora de Paranuá, no Distrito Federal, passou os últimos anos se dedicando à música e aos estudos. E nesta semana teve que tomar uma decisão que terá impacto em seu futuro profissional, a escolha do curso que vai fazer. Assim que abriu as inscrições no Sisu, na última terça-feira, a estudante escolheu o curso de serviço social na Universidade de Brasília como primeira opção. E logo na primeira prévia, uma boa notícia, estava em primeiro lugar. Foi bem difícil escolher, porque são muitos cursos que eu gostaria de fazer, mas depois eu decidi que o primeiro curso que eu quero fazer é serviço social mesmo. E eu também fiquei em dúvida no lugar, porque eu tenho família em Salvador e tudo mais, eu pensei em fazer lá, mas eu vou tentar aqui para a UNB mesmo. As inscrições do Sisu são exclusivamente pela internet. No site, os candidatos podem consultar as vagas disponíveis, pesquisar as instituições e os cursos existentes. É preciso informar o número de inscrição e a senha usados no Enem de 2016. Os alunos podem selecionar dois cursos em diferentes instituições. O estudante pode monitorar pelo site se a nota dele é suficiente para entrar no curso desejado. Se estiver abaixo da nota de corte, o candidato pode mudar a opção de curso ou de instituição de ensino. Escolher a futura profissão em meio a tantas possibilidades não é uma tarefa fácil. Este professor de uma rede de curso preparatório de Brasília recomenda que o candidato monitore as vagas até o encerramento das inscrições. E também está observando todo dia nas atualizações se ele continua dentro dos classificados. Uma vez que se outros candidatos se inscreverem com nota superior e ele for retirado do limite do número de vagas, ele pode pleitear outra instituição, ele pode pleitear outro curso, inclusive. Então está observando isso aí até a data do fechamento, o horário de fechamento, que ele aumenta as chances dele de ingressar no ensino superior. E além do SISU, quem tem interesse a uma vaga no ensino superior também pode optar pelo programa Universidade para Todos, o ProUni, que oferece bolsas integrais e parciais em universidades particulares. As inscrições começam no dia 31 de janeiro, terça-feira que vem, e vão até a sexta-feira, dia 3 de fevereiro. Para se inscrever, acesse o endereço eletrônico do ProUni, que é o siteprouni.mec.gov.br. Roberto, eu volto com você aí em Brasília. Tá certo, Sérgio, obrigado pelas informações. Nós voltamos às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho